Muito obrigado, Sr. Presidente, lhe saúdo, lhe cumprimento por extensão a todos os colegas deputados, bom retorno às atividades parlamentares nesse ano de 2020. Dizer que nesse recesso parlamentar também aproveitei para visitar muitas bases, prefeitos, vereadores, sindicatos, cooperativas lá no Rio Grande do Sul e nos deparamos com um grande tema que é o aumento da estiagem, a falta da chuva, estiagem, seca, preocupações de toda a ordem e ao mesmo tempo quando assistíamos a tragédia do excesso de chuva, produzindo estragos enormes no sudeste e portanto a nossa solidariedade aos nossos irmãos e irmãs que moram nessa parte do Brasil e que certamente precisam tanto da ajuda do governo como também os atingidos pela seca no sul do Brasil. Eu acho que às vezes aqui se faz um discurso do Estado mínimo, do Estado máximo, do Estado grande, do Estado pequeno. O que eu penso é que o Estado precisa ser eficiente e ajudar nestas horas de dificuldades, de intempéries, aqueles que efetivamente precisam. E diante disto, eu queria relatar aqui, colegas, de que nós tivemos entre dezembro e janeiro a primeira fase da estiagem no sul do Brasil e agora em fevereiro estamos vendo que vem o refluxo com o aumento dessa estiagem, dessa seca e dos prejuízos. E diante disto, eu queria apresentar aqui a esse parlamento o documento que foi produzido, eu estive na reunião com 96 prefeitos, secretários municipais, sindicatos, FETAG, Farsul, a FAMURS, a FECO Agro, que representa as cooperativas, a Secretaria da Agricultura e Mater do Estado, lá no Rio Grande do Sul, todos com a mesma preocupação e foi elencado nesse dia um rol de demandas que precisam ser apresentados ao governo, certamente já foram, mas não podem ficar apenas na notícia. Pede-se, em nome dos produtores, daqueles que colocaram a semente à terra para produzir o pão nosso de cada dia e os produtos que se exportam nesse país, a prorrogação das dívidas dos produtores rurais que tenham origem no crédito rural. Estou falando aqui do crédito, do custeio. Também a prorrogação dos contratos de investimentos de maquinário, de equipamentos, de tratores e que foram comprados, repactuação em até 10 anos do valor do crédito agropecuário, linha de crédito dentro do manual de crédito rural para as cooperativas, empresas e fornecedores que também auxiliam o setor primário na produção e efetivamente precisam de apoio, assim como criação de uma linha de crédito emergencial para os agricultores familiares que plantaram com recurso próprio. Não tem seguro, não tem proagro. Eles perderam a sua economia com a seca porque colocaram as suas economias comprando insumos e sementes e colocaram esses insumos na terra. E também ampliação do prazo de plantio da soja do zoneamento agroclimático até o próximo dia 29 de fevereiro e o aumento em 50% para os limites de milho que a Conab oferece, não de forma gratuita, logicamente, mas vende-se milho aos agricultores, até porque nos limites de hoje quem tem 50, 60 vacas de leite em lactação, o que são 20 sacos de milho, efetivamente não vale a pena nem fazer o processo. Há exemplos também, não vou ler aqui, das demandas junto ao governo do Estado que já estão encaminhadas ali no nosso querido Rio Grande do Sul, na questão do troca-troca de sementes e outras coisas mais. E diante disso, senhor presidente, eu quero concluir aqui dizendo que me assustou muito nessa estiagem, nessa seca, é que a água está sumindo. São arroios, são riachos, são açudes secos ou quase secos. E isto é preocupante, porque as pessoas, os animais, não vivem sem a água. Sinônimo, todos sabemos que da seca é a pobreza, diminuição da produção agropecuária, de menos renda na nossa economia. E é preciso fazer esse enfrentamento, se preparar para daqui para frente. Certamente essa não é a última estiagem. E que a próxima gente já esteja melhor preparado. Eu acho que temos que aprender no sul do Brasil um pouco do que acontece no nordeste. Portanto, o agricultor não fica esperando um projeto, uma licença, durante dois anos para fazer um açude. É preciso que essas coisas efetivamente sejam melhoradas e urgente.